Bom dia, boa tarde, boa noite. Clica no link que tá na descrição, deixa seu e-mail e receba o próximo Econverso e as novidades sobre o rap de Brascava. Bom vídeo. Não é sobre direita ou esquerda, é sobre todo governo. É sobre achar o meio e não estar no meio termo. Até quando vamos permitir que essa cena dure, essa cena perdure? Quem tá na cena do crime não pode estar na banca do júri. Vi na televisão, tive a impressão junto à população Inversão de valores, show de horrores, o não virou sim e o sim virou não. 16 toneladas pro branco rico não pesa nada, um quilo pro preto é tipo Pedro e Pino, uma cilada, uma pedra e um pino, é carga pesada. Vida curta pro A.S. e suas neves, vida longa pra todo Rafael Braga. Vida curta pro A.S. e suas neves, vida longa pra todo Rafael Braga. Ouvi dizer que é ano lírico, eu senti que tu cagou na letra. Te chamo de anos lírico, teu rap, denúncia tá mais para rap, cagoueta, defeca, defeito, efeito, Eureka, eu nessa feito o imperador Asteca. Maldito, eleito, só nega e só nega, rejeito o sujeito que só quer moeda dentro da cueca, conta sueca, lava o dinheiro pro cheiro de merda, Eka, não temerei, tirei fora Temer, não fiz parte da panela. Eu te mirei, depois atirei, atingi minha meta, curto poetas no tufo, nem todos no topo do jogo são donos das regras. Castelo de ego, de lego, são léguas de ego, então meça, se ela invada não encaixa nada, pega a caixa e guarda as peças, pega a caixa e guarda as peças, ou peça ajuda pros guardas. Pegarei minha caixa, eu te guardo minha peça, que faz o buraco, só depois encaixa. Vida curta pro A.S. e suas neves, Vida longa pra doutor Rafael Braga. Vida curta pro A.S. e suas neves, Vida longa pra doutor Rafael Braga. Vida curta pro A.S. e suas neves, Vida longa pra doutor Rafael Braga. Vida curta pro A.S. e suas neves, Vida longa pra doutor Rafael Braga. Vida curta pro A.S. e suas neves, Vida longa pra doutor Rafael Braga. Legenda por Sônia Ruberti